Muito obrigado. Delegada, conta pra gente como é que esse grupo agia. Olha só, esse grupo é investigado há algum tempo já pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos. Esses dois presos, preventivamente, na data de hoje, eles já são condenados por outros crimes gravosos, crimes com penas altas. Eles estavam recolhidos até poucos meses nas unidades prisionais de Goiás e agora estavam com tornozeleira eletrônica. Foi verificado que eles invadiam sistemas informáticos diversos, através dos quais eles conseguiam fraudar documentos, documentos diversos também, sem maior especificação, que poderiam beneficiá-los na progressão de pena, para o semiaberto ou até na liberdade mesmo deles, com tentativa de revogação de prisões anteriores. Agora, mas eles invadiam sistemas de que forma, Delegada? A forma que eles invadiam o sistema está bem demonstrado na investigação policial, mas, neste momento, não convém muito a gente entrar em detalhes, até o Loares, que a gente estava até comentando agora, para que não dê ideia para outros criminosos. Mas era via internet ou eles... Sim, sim, sim. Via internet, né, esses criminosos, inclusive, possuem já a condenação anterior por extorsão que eles praticaram após a obtenção de informações sensíveis de vítimas, pelos quais eles foram já condenados, inclusive, por essas extorsões. Então, são criminosos que possuem grande habilidade e conhecimento nessa área de tecnologia da informação. E essas armas, Delegada? Normalmente, os bandidos que agem pela internet, né, ou bandidos virtuais, eles não são muito adeptos a armas. Nesse caso, por quê? Olha só, não tem nem como a gente definir essa questão de ser ou não adeptos, né, até porque eles são criminosos, né? Agora, nesse caso aí, o que a gente verificou é que por uma das armas, inclusive, um dos presos está sendo autuado em flagrante delito também, porque estava totalmente irregular, já que o número da arma não batia com o número da guia que ele apresentou como sendo da arma. Além de tudo, a gente continua investigando também, porque ele tinha um CAC, né, que ele registra, autorizando ele como atirador, que uma das exigências de documentação para se obter isso é não ter antecedentes criminais ou sequer ser investigado pela polícia. E ele comprovadamente já possui, no mínimo, condenações por duas ações que já estão transitadas em julgada com penas altas em reclusão. Então, foi, sim, toda uma documentação forjada, né, baseada em documentos certamente fraudulentos que eles também devem ter conseguido. Agora, teve participação de servidor nessa história ou foi um caso isolado aí desses bandidos? Olha só, as investigações são complexas, elas continuam, né, a gente não fecha a possibilidade para qualquer dessas alternativas de haver ou não a participação de servidor. O que eu te garanto é que existirão outros presos, né, e haverão outras fases dessa operação. É, gente, porque é muito sério isso, né? Agora, só lembrando, doutor, eu queria até que para a gente encerrar, só era deixar uma dica aqui. Eu estava acompanhando uma pesquisa feita no Brasil. A maioria das pessoas, e daí facilita a vida do bandido, seja ele virtual, de qualquer jeito aí, a maioria das senhas tem 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a palavra Brasil. A maioria da população utilizam essas três senhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a palavra Brasil, né? Isso, gente, facilita a função, já coloca ali no sistema num robô, o robô vai fazendo um giro até descobrir. Isso é muito sério, né, Delegana? Muito, e não só para o sistema informático, como de cartões, né? Quando você tem a opção de definir ali senhas de cartões. Em outras oportunidades, né, Oluares, nós já trouxemos essas dicas aqui, inclusive no seu programa, de que as pessoas usem senhas bem elaboradas ali com, que contenham letra, maiúscula, minúscula, caracteres, datas, né, assim, números aleatórios que não sejam ligadas a datas de aniversário, porque isso facilita muito, principalmente para esses criminosos como os de hoje, né, que com certeza eles se utilizaram de phishings para poder obter acesso a senhas de pessoas diversas e conseguirem acessar esses sistemas que eles utilizavam aí para poder beneficiá-los.